Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as suas notificações para ser avisado sempre que tiver novidades. Valeu! O técnico Rogério Senna segue testando positivo para a Covid-19 e não poderá dirigir a equipe na partida decisiva contra o Curitiba. A boa notícia é que a volta de Rogério está confirmada para a partida contra o Bragantino, no próximo sábado, no Maracanã. O treinador completará 10 dias de isolamento na próxima quinta e, com isso, estará liberado para voltar aos trabalhos. De olho no restante da temporada, o Flamengo estuda a barrar a ida do atacante Pedro para as Olimpíadas de Tóquio. O atacante do rubro negro é visto internamente como nome certo na convocação do treinador André Jardini, que sairá na próxima quinta-feira, 17. Como a competição não é data FIFA, o clube não é obrigado a liberá-lo. As informações foram publicadas inicialmente pelo Globo. O jornal Lestampa informou e o portal TutuJuve reproduziu que a Juventus tem Diego Alves na lista de possíveis reforços para o gol. A informação vem sendo repercutida nas redes sociais, mas a diretoria do Flamengo nega que existe qualquer contato por parte dos italianos. O Paredão tem vínculo com o mais querido do Brasil até dezembro e poderá assinar um pré-acordo com qualquer outro time a partir do próximo dia 31. Diego é peça fundamental nesse Flamengo atual, pois passa muita tranquilidade para os companheiros e é um líder nato. Até por isso, essa especulação dos jornais italianos faz com que a nação ligue o sinal de alerta. Contudo, essa notícia não é confirmada por ninguém dentro do rubro negro.